Parte 2, nossa série... Vamos começar? A gente parou bem aqui Assim não a gente parou? Ah não, pegamos que a gente dá um pouquinho mais pra frente Eu acho que voltou um pouquinho pra trás Não sei como, mas voltou... Então, vou pegar aqui uma picareta Picareta aqui, picareta aqui, tem machado Agora tá agarrado, segunda vez tá agarrado, hein Pega um machado Pega o nosso machadinho aqui Machado.2 E agora, eu vou Só mais bloco, claro né Gente, essa é a primeira casa minha, então claro que essa é meio improvisada Só que ela é mais preferida dos vídeos Vamos ter uma casa melhor Olha o que eu tô fazendo aqui Agora a gente precisa de comida antes que eu anoteço Isso aqui é anoteço Vou pegar a mata aqui E Esterei... Check... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.